Constituição da República Portuguesa A deputação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Todos têm direito à educação e à cultura. Todos têm direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade, de oportunidades de acesso e êxito escolar. As pessoas idosas têm o direito à segurança económica e às condições de habitação. Incubo ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os trabalhadores têm direito. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. São tarefas fundamentais do Estado. Promover a igualdade entre homens e mulheres. Artigo 70. Os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais. A organização económica ou social assenta nos seguintes princípios. Subordinação do poder económico ao poder político democrático. Todos têm direito ao trabalho. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover a execução de políticas de pleno emprego. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de adição, domínio e exploração nas relações entre os povos. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto. Todos têm direito à segurança social. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias. Artigo 108. O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. A Constituição é muito mais do que o sistema jurídico que institui. É na sua substância um projeto político para o país. E esse projeto é o de uma democracia inteira. Tanto política como cultural, tanto económica como social. Uma Presidente de todos os portugueses sabe que o poder tem de estar do lado dos cidadãos e das cidadãs. Em defesa da Constituição da República Portuguesa, eu voto Marisa Matias. Eu voto Marisa Matias. Eu voto Marisa Matias. Eu, por defender a Constituição, voto na Marisa Matias. Eu voto Marisa Matias. É por todos estes direitos que eu vou votar Marisa Matias. Porque Marisa é confiante. Eu voto Marisa Matias. Dia 24. Votarei em Marisa Matias. O teu país nas tuas mãos. Vota Marisa Matias. 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 Obrigado.